Ei Delícia, tudo bom? Nossa, que delícia você, hein? Quanto é o programa? Hoje tenho orgulho de ter chego lá Se quem não acreditou soubesse o quão difícil foi Caímos e nos levantamos mais de uma vez A necessidade que passamos foi coberta pelo carinho e apoio de vocês Salve, salve, rapaziada Beleza, beleza? Mais um vídeo do Rio de Janeiro 23 Tamo conectado, mano Que isso? Olé, Zina City Tô indo ali na casa do parceiro Boy 300 É um brother que nos fala assim Tamo conectado Mas tá conectado mesmo Ei Delícia, tudo bom? Nossa, que delícia você, hein? Quanto é o programa? Oi? Oi? 20 Vai, mas é quanto? Mas é quanto? Entendi Mas é quanto? Mas como é que tem? É quanto que é? 20,00 20,00 Mas não vou te dar dinheiro não Você dá um rolé comigo e pronto Não, você vai dar um rolé de moto e quer dinheiro ainda? Caramba Vocês viram, família? Meu Deus do céu Ah, mano Que zidete, tio Tirar a ação, hein? Tira a ação, tio Tira a ação Qual desafio vocês querem, mano? Fala aí Desafio que vocês querem Que eu tô Um canal Tamo junto, mano Conectado Inscreva no canal Tamo junto Isso aí é apenas uma paródia Pra vocês saberem Apenas uma paródia Pra vocês saberem Que nós Não brinca em serviço, mano Vou ali na casa do boy 300 Faz um tempo que eu não vou lá na casa dele Então é isso aí, rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Tamo conectado Beleza? Sempre Se inscreva no canal, hein, mano Valeu Fui